MÚSICA 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 Os policiais militares do destacamento da cidade de Lago Verde efetuaram a condução de um homem identificado como Francisco Pereira de Carvalho, de 36 anos de idade. Segundo a polícia militar, as informações passadas à nossa equipe de reportagem, ele, além de promover badernas, tentou atingir um homem com um facão e o golpe acabou atingindo em uma mulher que entrou no meio da briga. Neste momento, nós iremos conversar com ele. Você observa a chegada do senhor Francisco aqui na delegacia regional de Bacabal. Ele está invisível em estado de embriaguez. Acompanhe. Não esconde ninguém não, meu amor. O que aconteceu lá em Lago Verde? O que aconteceu lá em Lago Verde? Queria brigar com quem lá? Não esconde ninguém não, tá? Por favor. Não, meu filho. Qual o motivo lá da briga? Meu filho está bêbado, meu amor. Vamos embora, para dentro. Vamos embora, meu amor. Qual o motivo da briga? Olha aí, ele está invisível em estado de embriaguez. Olha aí, a mulher que está acompanhando. O que é contigo? O que é contigo? O que é contigo? O que é contigo? É o que? Olha aí, a mulher estava defendendo aí esse homem que está sendo conduzido já na noite deste sábado aqui para a delegacia regional de Bacabal. Ele está invisível em estado de embriaguez e aí acabou agredindo, em palavras, a imprensa aqui presente. O certo é que ele está sendo apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal. A gente recebeu a denúncia via Copom, do celular do DPM de Lago Verde. Nós dirigimos até o local. Chegando lá, esse rapaz estava caído lá no chão, o vulgo Quirito, que é o Francisco. Estava caído porque tinha tido uma discussão entre ele e outro rapaz. Por quê? Porque ele tinha golpeado com um facão o rosto da mulher do rapaz. Aí começou aquele vulto entre eles, começaram a se agredir lá e a população também, vindo aquela injusta agressão, começaram a fazer um linchamento nele praticamente. Aí ele estava lá, a guarnição praticamente chegou mesmo só para tentar ajudar ele, porque não tinha o que fazer não. A mulher já estava ferida, ele já estava todo ferido. Só também ele estava altamente alcoolizado e muito agressivo. Isso, ele estava alcoolizado, estava lá num bar. E segundo o relato do pessoal lá no local, disse que faz hora que ele tentava arrumar confusão. Aí acabou gerando esse ocorrido aí lá na cidade de Lago Verde. Quais informações a polícia tem com relação ao estado da vítima? A vítima, quando a gente conduziu o Quirito, o estado dela praticamente ficou deslacerado o rosto dela praticamente, porque foi uma abertura muito grande no rosto dela. Conduzimos um dos principais aqui que estava ferido, o Quirito, no hospital e lá a vítima chegou e o próprio médico lá do plantão disse que ia conduzir para Bacabal, para o Laura, porque supostamente pode ser que ela vai fazer uma cirurgia no rosto. O Quirito já seria conhecido da guarnição dos policiais da cidade de Lago Verde? Não, o Quirito é um cliente novo para nós lá, porque disseram à população que ele está com um mês que apareceu num povoado chamado Santa Luzia lá em Lago Verde. Então a gente não conhece muito bem sobre o Quirito ainda. Apesar do visível estado de embriaguez, ele chegou a relatar a guarnição? Ele, como ele está alterado com álcool, com droga, ele alega que até a própria polícia agrediu ele, sendo que nós nem chegamos a tocar nele praticamente, que ele estava no chão lá, caído, a população agredindo ele. Ele praticamente está sem saber o que, ele está todo desnorteado, ele está sabendo o que está falando não ele.